Então vamos lá, vamos dar início à nossa quarta aula, se não me engano a quarta aula gravada, quarta ou quinta, já até me perdi, são tantas aulas. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre verbos, estrutura de oração, formação de oração e verbos. Então nós chegamos a ver em sala de aula o verbo to be. O que significa esse verbo to be? O que significa o verbo to be? O verbo to be me dá a ideia de quê? De ser ou estar. Isso, exatamente. E eu vou estar utilizando, a gente vai estar vendo aqui a formação do verbo to be na forma presente. Então eu tenho ser ou estar na forma presente. Então a conjugação dele vai ser am, are e is. Agora, o que é importante saber em relação ao verbo to be? Como ele é um verbo auxiliar, quando eu tiver uma frase na interrogativa, eu vou utilizar esse verbo to be. Eu vou utilizar esse verbo to be antes do meu sujeito, ok? Quando for interrogativa, né? Oi? Quando for interrogativa, né? Isso. Quando for interrogativa, eu vou usar esse verbo to be aqui, ó. Antes do meu sujeito, ok? Então é importante saber que ele é o verbo auxiliar. Diferente de quando eu tiver o simple present, com outros verbos. Então sendo um verbo auxiliar, ele vai entrar antes do sujeito quando eu fizer o quê? Perguntas. Ok? Foi? Ok. Sem problemas. Então vamos dar continuidade aqui à nossa brincadeira. Entrou mais alguém, agora eu não sei quem é. Estou falando aqui, cadê? Sim. Ah, eu tinha aceitado. Peraí, tem mais alguém aqui. É Charles? Sim, o Charles. Estou caladinha. É, aceitei aqui. Não, porque eu aceitei ele agora. Aí foi que deu aqui pra... Apareceu pra mim, mas apareceu uma outra pessoa. Não sei se era a Jennifer, porque tava como celular. Aham. Eu falei pra Jennifer, pra ela, o aplicativo, porque fica melhor. É melhor o aplicativo? Pra ingressar. É, ela tinha me perguntado, mas eu falei assim... Ah, então tá lá. Então daqui a pouco ela chega aqui pra... Daqui a pouco ela se junta a nós. Então vamos lá. Quando eu tenho aqui, ó, esse exercício que nós chegamos a fazer. Eu tenho... Utilizar o verbo to be pra completar essas frases. Como que eu ficaria essa minha primeira frase? Eu tenho aqui... It anoyotanker. Qual seria o meu verbo? It is... It is... It is... Anoyotanker. That's it. It's anoyotanker. And what about the second one? We... Are... We are... From the Philippines. That's it. We are from Philippines. And what about here? The... I... I am... I am... I am what? Let's read for me. I am... A... A chefe officer. Yes. I am a chief officer. Ok? I am a chief officer. Chief officer é o imediato da minha embarcação. And what about he? He? He is the master. Yes. He is the master. Quem é o master da minha embarcação? É o captain. É o comandante da embarcação. And here. You... You are... You are, yes. You are... You are on a anchor handling vessel. Anchor handling vessel é um tipo de embarcação de apoio marítimo. Ele trabalha na indústria de petróleo. Ou seja, ele é um offshore vessel. Ele trabalha com o quê? Ele trabalha com o manuseio de âncoras. Ok? E reboque também, apoio marítimo de uma forma geral. E aqui, Jennifer. Jennifer? Yes. Jennifer is. Jennifer is a steward from England. Ou seja, steward é taifeiro da minha embarcação. O taifeiro, ele pode trabalhar tanto na galley, que é a cozinha, como serviços gerais dentro dessa embarcação. Ok? And here. She... She is. So, she is not a nurse. Quando eu tenho esse not aqui, quer dizer o quê? Que ela não é. Ok? Ou seja, ela não é o quê? A nurse. Nurse é enfermeira. And what about Mohamed? Mohamed? It. Mohamed, como vem meu verbo? Não. Mohamed, é his. É his. Is, that's it. Por quê? Onde eu tenho essa posição de sujeito, eu posso utilizar tanto um nome, como um pronome pessoal, a personal pronoun. O pronome pessoal é I, you, he, she, it, we, you, and they. Sendo que a minha terceira pessoa, quando eu falo em terceira pessoa do singular, é ele, ela. Eu vou ter o gênero masculino, o gênero feminino e eu vou ter um pronome pessoal para objeto. Então, o he, she, it, ele vai ser masculino, feminino ou objeto. Por quê? Na formação de frase na língua inglesa, eu sei. Esse it também serve para o nome animais, né? Oi? Também pode. Alguns livros, quando você fala de pet... O it também serve para animais. Serve para animais, mas alguns livros, quando você fala de pet, animais domésticos, eles até usam o he ou o she, mas em regra geral, animais e objetos, você usa o it, ok? Então, eu posso utilizar Mohamed ou o pronome relativo referente a Mohamed, que aqui no caso seria o pronome he, ok? Mohamed, or he, is a deck officer from the United Arabian Emirates. He. Qual é o meu verbo? He is, that's it. So, he is not a bosom. Se eu tenho esse not, quer dizer que ele é ou ele não é um bosom? Não é. Não é. Ele não é. Isso, exatamente. Ele não é. E esse bosom é o contramestre, é o mestre de cabotagem, contramestre da minha embarcação, que vai trabalhar com a tripulação de convés. Aí eu venho para cá, eu tenho aqui um outro sujeito. Patrick and Marcos. Patrick and Marcos are able to see a man from Argentina, ok? Could you understand all of them? So, let's go ahead in here. Vamos lá. Professora. Oi? Tem como esperar um pouquinho, porque a Jennifer tá entrando, ela tá fazendo login no aplicativo. Ela tá entrando? É, tá fazendo login no aplicativo. Ela já baixou. Ah, tá. Ah, então tá bom. A gente... Professor, eu tenho uma dúvida. Oi? Pode falar. Uma dúvida. No exercício que a gente tá fazendo, né? Que a gente tá respondendo, né? O nome que dizia Jennifer Is, tipo, tinha um outro Is na frase, Ah, não, peraí. É, porque aqui, na realidade, já veio com a resposta. Aqui pode cancelar esse Is aqui. Ah, tá. Ok. É porque é só um Is que você vai utilizar. Sempre é só um verbo que você utiliza na frase. O que é importante você entender quando você tá falando em estrutura da oração, enquanto a gente aguarda pela Jennifer, eu tenho sempre o quê? O que a gente chama de subject. O subject é um sujeito, ok? Mais o quê? Um verbo, que é o meu verbo. E posso... Isso pode vir seguido de quê? De um complemento, que é o meu object. Então, no lugar desse sujeito, que eu vou posicionar esses pronomes pessoais. Então, por exemplo, se eu tenho Jennifer, eu tenho ela, ok? Mas eu poderia ter, por exemplo, um pronome pessoal She. Se eu vou utilizar um verbo pra Jennifer, esse verbo vai ser Is. Jennifer Is. E o verbo pra She vai ser o quê? Is também. Eu não posso usar Jennifer e She, a não ser que eu esteja falando de duas pessoas, ok? Mas, por exemplo, eu poderia colocar assim, I and Jennifer. Ou seja, eu e Jennifer. Se sou eu e Jennifer, somos nós. Então, we are. Que seria a mesma coisa que eu colocar we, ok? Agora, se eu tô falando de duas pessoas, na terceira pessoa, ou seja, eu estou falando delas duas. Eu vou falar, por exemplo, Jennifer. Jennifer and Daniel. Jennifer and Daniel. Opa, fui errado. Mudou tudo aqui. Jennifer and Daniel. Aí, qual vai ser o meu verbo? Are. Agora, se eu fosse substituir por um pronome pessoal, aqui já seria they, ok? Porque são eles. Eu estou falando deles. Então, seria they are, ok? Então, sempre a gente segue essa linha. Eu posso ter um pronome pessoal como sujeito, ou eu posso ter um nome, um nome próprio. Pode ser também um objeto, por exemplo, eu posso dizer que o computador, the computer, o computador é, ele está, is, the computer is. Qual o pronome pessoal que eu substituiria esse computer? It. Aí ficaria it, is. Ok? É porque nem sempre vai estar it, I, entendeu? Às vezes está nome de objeto. Tem o nome de um objeto, uma pessoa. Exatamente. Você vai, na realidade, o que você vai fazer para saber o verbo é você tentar enxergar qual o pronome pessoal que você poderia estar usando ali. Então, se eu tenho Jennifer, eu sei que é she. Então, she is. Se eu tenho computer, eu sei que é it. Então, it is. Se eu tenho mais de uma pessoa, eu sei que são eles, ok? Se eu me incluo dentro dessas pessoas, eu sei que somos nós, ok? Então, isso que é interessante para a gente estar trabalhando, ok? E sempre tem isso em mente. Eu posso ter um nome ou um pronome, ok? Professor, eu estou aqui ajudando as pessoas. A entrar? Aham. A Rebeca disse que não estava conseguindo entrar. É, eu estou ajudando ela. Falando para eles baixarem o aplicativo. Porque pelo telefone é complicado, entendeu? Ah, entendi. Aqui no celular eu só entro direto na reunião mesmo. Eu não faço o longuí nenhum. É, porque normalmente, aqui, entrou mais alguém. Leonardo. É o Leonardo. Para saber. Oi, Leonardo. Você está bem-vindo aqui. Ele tem que ativar o microfone. Leo, ativa o microfone. Acho que já ativou. Ativei. Ativou. E o Charles? O Charles está silenciado. É que ele não é de falar muito, né? Mas, às vezes, tem alguns aparelhos que, às vezes, demoram a processar o microfone. Ou, então, o aparelho, ele não tem. Eu já falei de dar aula em turma, que, por exemplo, o computador do aluno, ele não conseguia acessar o microfone, entendeu? O áudio, ele conseguiu ouvir a realidade, mas ele não conseguia falar. É porque aparelhos, assim, às vezes, eles estão com algum problema ou eles estão ultrapassados, entendeu? Porque já lançou novos aparelhos. Aí, às vezes, o aplicativo não é compatível. É, pode ter alguma coisa nessa sequência. Vamos lá. Vamos só dar uma continuidade e, conforme o pessoal for chegando, a gente volta. Só para a gente não ficar aqui muito tempo parado. Vamos lá. Então, nós vimos aqui o verbo to be, ok? Agora, quando eu tenho o simple present, ok? Quando eu tenho o simple present, o que que vem a ser o meu simple present? É o verbo o quê? O que que é esse simple present? É o verbo no presente, ok? A língua inglesa, ela tem presente, passado e futuro. Ela não tem muitas variações. Então, quando eu falo em present tense, eu falo em tempos no presente. Então, nós vimos o verbo to be. O verbo to be, ele tem a ideia de ser ou estar. Todos os outros verbos que estiverem no presente e me darem uma ideia de hábito, ou seja, a bit, fact, fact, fato, ou frequência, frequência, eles estarão no simple present, ok? Então, por exemplo, se eu chego para você e falo, I teach English. Isso quer dizer o quê? Que eu ensino inglês. Quando eu digo, I teach English, isso quer dizer que isso é um hábito na minha vida, ok? So, you study English. Você o quê? Estuda inglês. You are a student. Verbo to be, você é um estudante. You study English. Então, quando eu der essa ideia de hábito, fato, ou frequência no presente, eu vou ter o que nós chamamos de simple present, ok? Simple present. Esse simple present, ele vai ter uma variação quando estiver na terceira pessoa do singular. Então, isso que é importante para a gente. Quando eu tiver he, she ou it, eu vou ter uma variação S no meu verbo, ok? Essa variação, essa contração S não representa o plural da minha forma verbal. Então, é importante que vocês se atentem a isso. Por quê? Quando eu digo, he carries, quer dizer que ele transporta, ok? He carries, quer dizer que ele transporta. Não quer dizer transportam, ok? Welcome, João Pedro. Welcome here to us. Então, é importante que vocês saibam diferenciar a terceira pessoa do singular do plural, ok? E quando eu tiver essa variação S, essa variação S, ela vai ter uma diferençazinha de acordo com a terminação do meu verbo. Aí nós vamos para esse quadrinho aqui da apostila de vocês. Eu coloquei aqui um quadrinho que nós temos aqui, spelling. O que que vem a ser isso? Quando eu tiver um verbo com a terminação... Oi? São as terminações. Isso. Quando eu tiver um verbo que termine com S, SH ou CH, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o... S. É S, ok? Quando eu tiver um verbo que termine com um consoante mais Y, eu vou utilizar I, S. I, S. Agora, se terminar em vogal mais Y, eu entro na regra geral. Coloco somente o S. Então, por exemplo, se eu tenho play vogal mais Y. Aqui eu tenho o quê? Vogal mais Y. Eu vou usar o quê? S. Agora, se eu tenho fly, o meu verbo fly, eu vou ter o quê? Uma consoante L e o Y. Aí eu vou usar o quê? I, S. E tem os verbos, as formas irregulares, ok? Essas formas irregulares é como o go. Goal, que eu vou ter o quê? Goals. Do, que eu vou ter o quê? Does. E eu tenho também, por exemplo, o verbo to have. Esse verbo to have, eu vou ter como terceira pessoa, qual a formação? O meu verbo é have. Qual vai ser a terceira pessoa desse have? Has. Ok? Has. Foi? Todo mundo entendeu? Sim. Calma aí. Então, o have é quando é pra se referir à primeira pessoa. Tipo, eu tenho. Eu, você, nós, vós e eles. Aí você vai usar have. Quando eu tiver ele, terceira pessoa do singular, has. Ok? Por exemplo, vem pra cá. Vem aqui pra esse quadrinho aqui de baixo. Ok. Eita, nós. Pulou tudo. Eita. Mais alguém entrou, professora. Eu aceitei já. Ok. Eita. It's here. It's Moto G. It's a cell phone here. So, come on. Onde eu tenho aqui, ó. Eu tenho. I carry. Se eu tiver usando... Se eu tiver usando aqui o verbo to have, por exemplo. Ao invés desse verbo carry, eu vou usar o verbo have. Eu vou ter o que? Eu vou ter o que? I have. I have. Carries. I have. Verbo to have. You. Como que vai ser o you? Have. You. You have. That's it. E como vai ser o he? Has. Has. That's it. He has. Como que vai ser o she? Calma aí, professora. Tá reclamando do som. Tá sem som. Ah, é porque o dele deve tá... Peraí. O dele deve tá no mudo. Ativa o áudio. Possivelmente. Hum? Ativa o áudio. É porque o dele tá sem microfone, tá vendo? Aí quando aparecer esse microfonezinho, tem que ativar, tem que acionar o áudio do celular. Ele não pode tá no mudo. Entendi. Ok? Então, come back in here. She. Aonde eu tenho she vai ser como? Has. Novamente. Onde eu tenho it vai ser o quê? Has. E onde eu tenho we, you and they? Have. Seria have. Exatamente. Seria have. Eu ia falar... Neste, eu vou comer do dia, have. Yes. Os três do... Os três que vem depois... Os três sujeitos, né? Que vem depois do you, é sempre has. E no caso do simple present, né? Isso. Lembrando, você tem que ter em mente o seguinte. Que he, she ou it, eles querem dizer... Todos eles representam a terceira pessoa do singular. Então, eu vou ter ele pra he, ela pra she, e o it, quando eu for usar em relação a objetos, coisas, animais, enfim. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Ok? Ok. Todo mundo entendeu? Foi? Everybody understood it here? Entendi. Ok, so let's come in here. Let's go ahead. So you are going to be... Here. Vamos lá. Formulate sentence using the simple present. Ok? You are going to formulate sentence using the simple present. Então, eu tenho um sujeito, ok? A gente vai formular frase. O meu sujeito, que eu tenho aqui... Vocês estão ouvindo? Oi? Estamos. Yes, we are listening. Agora nós vamos ouvir vocês, porque apareceu o microfonezinho. Are you here? It's Jennifer. I'm here. É Jennifer? Isso. Nós estamos ouvindo você. A gente está trabalhando com a apostila, o verbo to be e o simple present. Agora o simple present, ok? Tá. Página 195. Ué? Na apostila, página 195. É 195? Ok. Sim. Página 195 da apostila de vocês. Thank you. Thank you very much. So, let's have a look in here. Sujeito. Então, eu tenho um subject. O meu subject vai ser uma pessoa. Por exemplo, eu posso colocar aqui... Oh, oh. Let me write in here. Raquel. Ok? Raquel. Eu quero dizer que Raquel ensina. Como que eu vou dizer que Raquel ensina? Ela teach. Ok? Agora, o Raquel não é she. Então, como que vai vir esse meu verbo? O verbo é to teach, que é ensinar. Como que vai vir esse verbo conjugado com o sujeito Raquel? Teach. Teach. Com S. That's it. So, Raquel teaches. Raquel teaches. That's it. Eu coloquei aqui no auxiliar. Na verdade, seria aqui. Sim. Isso que eu tava percebendo aí é o i. Não é? Raquel, aqui é só se eu for colocar um auxiliar. Por exemplo, se eu quiser dizer a negativa do teach. Mas a gente não chegou lá ainda. Então, Raquel teach. Raquel teach o quê? Ela teach é inglês. Ok? Ok. É inglês. Agora, eu vou ter um sujeito composto. Então, eu tenho Daniel. Daniel and Kaique. Vamos lá. Daniel and Kaique. Daniel and Kaique, o meu verbo é o verbo to be. Study. Se eu digo to study, é estudar. Como que vai vir conjugado esse verbo? Eu tenho Daniel and Kaique. Como que vem conjugado esse verbo? É com S. S. É com S? É. Quantas pessoas eu tenho aqui? Daniel and Kaique. Não. É S. Ah, sim. Ai, calma. Eu esqueci. É S. É S no final. Presta atenção. Eu vou utilizar a formação S quando eu tiver a terceira pessoa do singular. Ou seja, quando o meu sujeito for he, quando o meu sujeito for she, ou quando o meu sujeito for it. Então, fica estude. Oi? Gente, qual a página da pochila mesmo? 195. 195. 195. Valeu. Então, fica estude. Study. That's it. Então, vai ficar como? Study. Por que que vai ficar study? Porque eu tenho Daniel and Kaique. Se eu tivesse aqui somente Daniel, como viria o meu verbo aqui? Viria como studies. Yes. That's it. Studies. Ok? Todo mundo entendeu isso? Everybody understood it here? Todo mundo? Yes. Yes? Ok. Agora, vamos lá. Nós vamos falar agora de um objeto. Ok? De um objeto. Então, vamos falar de um objeto qualquer. Eu vou escolher aqui pra gente o quê? O computador. Então, eu tenho the computer. Computer. The computer. The computer. The computer. The computer. Utilizar o verbo. Eu quero utilizar o verbo. O computador opera. O verbo vai ser to operate. Ok? Ele executa uma função. To operate. Esse verbo to operate, ele vai vir como? Se eu tenho um sujeito de computer. Como vai vir o meu verbo? Oi? Ele vai ficar com um S no final? Yes. That's it. Operates. Agora, se eu utilizo aqui, ao invés de the computer, I'm going to use computers. Like, I have more than one. So, the computers. The computers. Eu tenho mais de um computador. Eu tenho o quê? Computers. Computadores. How will be my verb here? The computers. Eu quero dizer que eles operam. Como virar meu verbo? Ah, é? É S. Presta atenção. Onde que eu vou usar a contração S? He. She. Ou it. Se eu tenho computers, seria o quê? They. Os computadores. They. Então, o meu verbo, ele vem com a formação S? Não. Ele vem como? Não. Operate. Operate. Porque eu só vou utilizar o S quando eu tiver he, she ou it. Ok? Mais um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, I'm going to say anything else. I and Jennifer. I am Jennifer. The verb I'm going to use in here will be to play. Ok? To play. O que que é play? Jogar. Então, eu vou dizer que eu e ela jogamos o quê? Jogamos soccer, football. And actually, jogamos futebol, soccer. Or football for British in English. So, I am Jennifer. Como vai vir o meu verbo aqui? Eu e ela. We. Nós. Play. That's it. Agora, se eu colocar só a Jennifer. Jennifer, Jennifer. Só ela. Apenas Jennifer. Jennifer utilizando o verbo play. Como que vai vir esse meu verbo? Play. Yes, that's it. Play. Ok? So, Jennifer plays soccer. That's it. Or football for British in English. Então, é importante que vocês compreendam que essa variação S, ela só vem quando o meu sujeito está onde? Na terceira pessoa do singular. Ok? Caso contrário, eu vou ter ideia de plural, eu vou ter ideia de singular, mas o verbo não terá o S. Ok? Todo mundo entendeu? Vamos praticar um pouquinho disso aí. Let's come in here with me, guys. Vamos aqui para esse texto. Da página... Eu não sei se na apostila de vocês está igual aqui a minha. É página 196? Tá a mesma coisa. É a página 196. Página 196. Page 196. I haven't here. Merchant vessels are sheep that carry cargo or passengers. These sheep... Eu acho que essa daí... Calma. Essa também. Essa, todo mundo achou? É. Essa... É porque a imagem está colorida. É igual, só que aqui está em preto e branco. Ah, tá. Não, não tem problema. É por conta da imagem que está confundindo. O texto é o mesmo. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui... Bem aqui comigo. Oi? Everybody here? Everybody here? Então, vamos. Merchant vessels. O que são merchant vessels? What are merchant vessels? São embarcações marítimas. Mercantes. Ok? O que que vem a ser mercante? Que o objetivo final dessa embarcação é o quê? Comercializar a mercadoria. É carregar. É um objetivo comercial para comercializar. Isso. Exatamente. Então, se eu estou dizendo que merchant vessels are... Esse meu verbo are, ele quer dizer o quê? Merchant vessels are. Eu quero dizer o quê? Que eles são o quê? São... São ships. O que são ships? 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 Embarcações mercantes. São navios de carro. São navios de carro. E se carregam o quê? Carga e... Passageiros. Passageiros. That's it. So, merchant vessels are ships that carry cargo and passengers. Quando eu digo these ships, esse these são o quê? Esses navios. Então, eu estou me referindo aqui. Merchant vessels are engaged in commercial transportation activities. O que são commercial transportation activities? Eu sempre leio de trás para frente. Então, são atividades o quê? De transporte? Atividades de transporte comercial. Atividades de transporte comercial. Yes, that's it. Exactly. Okay? So, it's very important you start to understand that, actually. That you are going to read from the end. É importante que vocês comecem a entender que vocês vão fazer essa leitura do final. Okay? Então, se eu tenho o meu... I'm sorry. O meu nome, o meu substantivo principal são as atividades. Eu vou classificar essas atividades, okay? Eu vou classificar essas atividades colocando o adjetivo o quê? Antes do substantivo. Então, a classificação é o quê? Commercial transportation. Okay? Can you understand this? Foi? Todo mundo entendeu? Gente, está muito travado. Entendido? Está travado. Hey, again. Let's wait a little bit. Está travando muito. É porque, às vezes, trava mesmo quando o som, às vezes, ele... Are you listening better? Sim. Foi? Okay. So, let's have a look. Oi? Continua. Está travando, voltou? Não, não está travando. Porque, às vezes, se estiver travando, pode sair e entrar de novo. Gente, trava. Uma melhorada. Faz o seguinte. Eu vou bloquear. Aí, depois, se vocês quiserem falar, é só vocês liberarem o áudio. Porque, às vezes, quando eu travo o áudio, melhora a qualidade do som. Vocês me ouvem melhor. Okay? Aí, conforme vocês forem falando, vocês vão desbloqueando esse microfonezinho. Porque, às vezes, dessa maneira, fica mais tranquilo. Até a gente estar trabalhando aqui. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha os tipos de embarcação, types of vessel, nós vamos conversar agora, primeiro, sobre um tipo de embarcação, que é o bull carrier. Bull carrier. Todo mundo consegue entender, todo mundo sabe o que é um bull carrier. O que é um bull carrier? Não sei. É uma embarcação que carrega grãos. Isso. É o meu graneleiro. Carrega grãos. Granel. Esse bull, essa palavrinha bull, significa o quê? Granel. E o que é granel? What does it mean? O que é granel? Quando eu faço um transporte a granel, pensa num caminhão. Por exemplo, esquece o navio. Se eu vou fazer uma obra, eu sempre gosto de dar esse exemplo. No meu apartamento, vou fazer uma pequena manutenção, eu vou lá e compro aqueles sacos de areia. Ok? Aquela areia ensacada, enfim, para poder fazer essa obra, pequena obra aqui. Ela vai ter um valor X. Agora, se eu for construir a minha casa, eu não vou comprar em saquinhos. Eu vou comprar o quê? Um caminhão de areia. Esse caminhão de areia vai transportar o quê? Bull cargo. Por quê? É uma carga a granel. Proporcionalmente, a mesma quantia desse saquinho e do caminhão, eu vou ter a do caminhão muito mais barato. Considerando a mesma quantidade das duas. Por quê? Porque o saquinho, você teve todo um trabalho de processamento. Ok? Então, foi agregado o valor àquela mercadoria. Então, quando eu falo bull carrier, é o meu granelheiro. Ele vai transportar o quê? Mercadoria não empacotada, não processada. Então, a gente chama de unpackaged bulk cargo. Quando eu uso essa expressão unpackaged, é que ela é não packaged. Ou seja, ela é não empacotada. Ok? Professora. Oi? Professora, esse tipo de embarcação, eles podem ter uma estrutura para os dutos viários? No caso dos grãos. Ou não? Não, você está falando uma estrutura de quê? Manifold. Não, manifold não. Manifold é tanque. O que é? Entendi. Aqui você tem uma embarcação que vai transportar granel. Por exemplo, eu vou pegar aqui para vocês. Todo mundo está vendo aqui essa embarcação? A imagem da embarcação? Tô. Consegue ver aqui? Então, aqui, essa estrutura aqui, que eu vou indicar com a setinha. Todo mundo está vendo? A Jennifer disse que não está, não. Não está vendo? Mas ela está compartilhando. É porque o dela... O dela... Oi, voltou agora. É porque em alguns, você tem um timer. Dependendo da internet, às vezes aparece um pouquinho depois. Ok? Mas todo mundo vai ver. Vê, tem que ver. Looking here. Então, quando você tem aqui... Onde eu estou apontando aqui com essa setinha? Aqui, eu vou ter o quê? Um hatch cover. Esse hatch cover é a cobertura do quê? Da minha escotilha. Do acesso. Então, essa partezinha aqui, ó. Aqui, eu vou ter o quê? Um acesso, uma abertura sobre o porão, sobre o converse principal, sobre o Mendeck. Que é chamado de hatch, por onde vai entrar a minha carga. Ok? Onde eu vou ter acesso ao porão de carga. Então, na realidade, aqui, eu vou ter o manifold da embarcação, em termos de combustível, enfim, para manutenção dessa embarcação. Até para ela poder andar, ela precisa de combustível, óleo lubrificante e tal. Mas eu não vou ter aquela estrutura de manifold que eu vou ter no oil tanker, ok? Para carga e descarga de mercadoria. Então, eu tenho o quê? Esses hatches com hatch cover. Por onde eu vou abrir e acessar o quê? O meu cargo hold, que é o meu porão de carga. Então, é importante que vocês consigam visualizar essa diferença. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra tela. Deixa eu stop sharing aqui, para a gente poder estar trabalhando. Ok? Todo mundo vendo aqui na minha tela? Tem aqui um monte de coisa de YouTube. Todo mundo vendo? Ok, so let's go to Google. É porque hoje a internet não tá 100%. Let's come in here. So, a bulk area? Não, não. Não, não. Minha internet caiu, caraca. Acabou de voltar. Oi? Minha internet tinha caído, acabou de voltar. É, é porque é assim, é isso que eu tô te falando. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para você ver. Está vendo aqui, Daniel, essa imagem? Sim. Todo mundo vendo aqui? Sim. Sim. Então, essa estrutura aqui, essa estrutura aqui nós vamos chamar de grab, ok? Que são essas garras. Essas garras são as minhas grabs. Então, essa grab, ela vai o quê? Agarrar. Pegar a carga? Isso. Você pode trabalhar com grabs or pumps, ok? Nós temos também pumps, que vão o quê? Carregar e descarregar. Aqui eu tenho acesso ao meu porão de carga. Eu vou colocar aqui uma seta em vermelho. Aqui eu acesso a quê? O meu porão de carga. Aí é onde ficam os granés, né? Isso, exatamente, ok? Where I'm going to use, carry the bull cargo. Onde eu vou transportar o quê? A minha bull cargo. Let's have a look in here. Let me open. Can you see here the bull cargo? Consegue ver aqui? Sim. So, that's a bull cargo. Essa é uma carga granel. Todo mundo, olha pra cá. Can you see this one here? The hatch cover? Isso aí, calma aí. It's a hatch cover. It's a hatch cover. Hatch cover. Yeah, that's a hatch cover. E aqui, ó, eu vou ter... Vocês conseguem ver aqui, ó, Essa abertura aqui é chamada de hatch. Ok? É chamada de hatch. Então, eu tenho hatch cover e eu tenho hatch. Por quê? Porque eu tenho este acesso, que vai ter uma dimensão, e depois eu preciso fechar, cobrir e travar. Porque conforme a embarcação vai navegando, vem água aqui, dependendo da condição do mar, sobre esse mendek. Então, pra que essa água do mar, ela não acesse o meu cargo hold e não danifique de alguma forma essa carga, eu preciso que esses hatch covers, eles sejam estanques. Ok? Ou seja, eles não permitam a entrada de água. Ok? Todo mundo entendeu? Entendi. Aqui, ó, let me just show you something more. Todo mundo consegue ver essa imagem aqui? Sim. Ok. Vocês conseguem ver essa estrutura aqui, ó, que eu tô apontando com a setinha? Sim. Ok, this one here, it's a pump. Ok? Ou seja, ela vai bombear a carga aqui dentro. Diferente da minha grab, que vocês viram, das garras. Então, dependendo da estrutura portuária, eu posso utilizar grabs ou eu posso utilizar pumps, dependendo do tamanho da embarcação. É interessante pra vocês verem a dimensão dessa embarcação. Olha aqui as pessoas. Conseguem ver as pessoas andando? Todo mundo vendo aqui as pessoinhas? Tô vendo. Com a minha setinha amarela aqui, ó. Então, pelo tamanho dessas pessoas, você pode ver a dimensão da embarcação. Tô vendo. Oi? Ah, tô vendo, tô vendo. É porque eles são bem pequenininhos. Tô vendo, tô vendo. Parece a embarcação. Então, é um barco muito grande, ok? É um barco muito grande, muito grande. Então, a gente tá falando de um tipo de embarcação muito grande, ok? Muito grande. Ok. Por isso que é importante vocês começarem a trabalhar esse olhar de vocês pra uma dimensão muito maior do que aquela que vocês estão acostumados. Porque as dimensões de uma embarcação mercantil são enormes, ok? Can you understand this? Então, falando dessa nomenclatura, o que que nós temos aqui? Nós temos o hatch cover, que é essa cobertura, ok? Todo mundo finalizou. O hatch. O prendeu aqui, hatch cover. Nós temos o hatch, que é essa abertura, ok? É o hatch. Nós temos o cargo hold, que é o porão de carga. E nós temos aqui as pumps, ok? Que são as bombas, os dutos vinculados a essas pumps, ok? Por onde vão passar essa mercadoria pra você load the vessel. Pra você o que? Carregar essa embarcação. Ok? Todo mundo entendeu direitinho? Foi? Sim. Sim. Ok. Então, stop sharing and go back to the book. Let's go. Can you see here your book now? Todo mundo consegue ver o seu livro aqui agora? Sim. Ok. Então, vamos lá. Lendo o texto de Book Carrier. Daniel, let's read for me, please. Lê pra mim, Daniel. Ai, professor. Ai, professor. Calma. Let's read. Ah, não. Calma, tá bom. Jennifer. Você vai ser a próxima. Calma, Daniel. A book... Vocês estão me ouvindo? A book care... Sim. Todos. Tá certo. A book care... Carry... Um... Um... Um package. Um package. Book cargo, itens, including grants, salaries, senate, and other similar cargo. Yes. O que que são? Só um segundo, Daniel. Thank you. What are grains? O que são grains? Grãos. Grãos. That's it. São o que? Grãos. That's it. What are ores? And what about ores? Minérios? Minérios? That's it. Or... É o que? Minérios. Ok? Minérios. What is cement? Cemente. Now? Não, não. Cemento. Sorry? Cemento? Yes. Cemento. That's it. And other similar cargo. Quando eu digo other similar cargo, é que eu tô dizendo o quê? E outras cargas... Cargas similares. Cargas similares. Similares. That's it. So come on, Daniel. Let's continue reading here. They comprise of... Como é que se fala 40? 40%. 40%. 40%. 40%. Yes. Of the mercant... Fledges in the world. World. That's it. So, they comprise of 40% of the merchant fleets in the world. O que que vem a ser esse fleet? É a minha frota. Então, eles compreendem o quê? Cerca de 40% da frota ao redor do mundo. Ok? Da frota de marcações ao redor do mundo. Come on, Jennifer. Let's read for me here. They can be... Como é que se fala isso? Categorize it? Categorize it. In six major categories, according to their... To their size. That's it. Ou seja, eles podem... Eles podem ser o quê? O que que vem a ser esse categorize it? Eles podem ser classificadas. Ou seja, eles podem ser classificadas. Categorize... Em seis categorias, de acordo com o quê? O que que é size? They can be categorized in six major categories, according to their size. What does size mean? Tamanho. Tamanho, that's it. Ou seja, eles podem ser classificados de acordo com o seu... Tamanho. Tamanho, that's it. So, the categories include... Essas categorias incluem small... Pequeno. Yes. Hand size. Oi? Small é o quê? O que que é? Pequeno. Ok? Aqui, ele vai do menor pro maior. Ok? São os nomes que eles dão padrão. Então, quando eu falo o menor, é small. E o very large é o maior. Entre o menor e o maior, você vai ter o hand size, hand max, panamax, and cap size. Ok? Isso é uma nomenclatura padrão, de acordo com a capacidade de carga e tamanho dessa embarcação. Ok? So, o que que eu quero que vocês entendam aqui? Vamos lá, pra gente fechar com esse conhecimento já em mente. Hoje nós vimos, simple present and verb to be. Então, vamos lá. O verb to be, ele é utilizado com o sentido de quê? Ser ou estar. Ser ou estar. Exatamente. Aí eu tenho o simple present, o simple present, que vai ser o simple present que vai ser utilizado no presente quando eu tiver habit, fact, frequency, quando eu tiver hábito, fato ou frequência. E tem uma coisa muito importante, quando eu tô utilizando o simple present. Se eu tiver um sujeito aqui, ó, the bull carrier, como que vai vir o meu verbo? Vai ser carry? Não, se eu tenho um navio, esse navio, se eu tenho um navio, esse navio tá na terceira pessoa do singular. Se tá na terceira pessoa do singular, como vai vir esse verbo? Vai ser carry. Carry. Como vai vir esse verbo? Yes. Então, vamos lá corrigir aqui, ó. Então, ao invés de carry, como que vai vir o meu verbo? Carry is. Carry is. Yes, that's it. Carry is. Ok? Então, onde eu tenho terceira pessoa do singular, ou seja, o meu sujeito for he, she ou it. Vai ser carry. Ou eu tiver um nome substantivo, eu vou utilizar o quê? O S. A forma S. Se eu tiver um verbo que termine em S, X ou CH, como, por exemplo, o verbo watch, como que eu vou fazer essa contração S? S. Se eu tiver um verbo carry, que é um verbo que tem uma consoente e o Y, como que faz? E o Y, e é S. Se eu tenho o verbo play com uma vogal e uma consoente, eu acrescento o S e vira play. Ok? Perfeito. Nós vimos o primeiro tipo de embarcação. Essa embarcação é o quê? O meu bulk carry. Hairs. Bulk carry. Esses bulk carry, eles são os meus o quê? Que tipo de embarcação é? Lavios granelheiros. Isso. Graneleiros. That's it. São os meus granelheiros. Os granelheiros bulk carry, eles vão transportar o quê? Bulk cargo. Ok? Agora, essa bulk cargo que ele vai transportar, ela vai ser uma bulk cargo dry. O que é esse dry? Seca. Ok? Então, é uma carga granel seca. Por quê? Porque eu não estou transportando aqui, por exemplo, oil, petróleo. Eu posso transportar petróleo dentro dessa embarcação? Não. Eu tenho um navio, um tanker. Se eu estou falando de dry bulk cargo, eu estou falando de dry bulk carriers, de granelheiros, que são embarcações que transportam carga granel seca. Ok? Ok? Ok. Você pode entender isso? Todo mundo consegue escutar isso? Oi? Por que isso é importante? Por que isso é importante? Quando a gente começar a ver os terminais, por exemplo, você vai ter um harbor, um port station, uma estação portuária, um harbor. Ok? Dentro dessa estação, você vai ter vários terminais. Se eu tiver aqui, por exemplo, um dry bulk terminal. Se eu tiver um dry bulk terminal, que tipo de carga eu vou receber nesse terminal portuário? Cargas granelheiras? Cargas granel seca. Seca. Eu vou poder receber, por exemplo, fuel, combustível? Não. Eu vou poder receber, por exemplo, oil, petróleo? Não. Não, crude oil. Eu vou poder receber, por exemplo, liquefied natural gas, LNG, gás, natural liquefied? Não. 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 Ok? Agora, eu vou poder receber, por exemplo, ore, minério. Eu posso receber ore. Sim. Eu posso receber grains. Sim. Então, é importante que vocês comecem a compreender esses termos, ok? Dentro desse novo linguajar que vocês estão aprendendo. E, por fim, aqui na nossa imagem, nós temos aqui uma imagem de que tipo de embarcação? Que tipo de embarcação é essa? É um bull carrier. Bull carrier. É um bull carrier. É um bull carrier. O bull carrier, esse bull carrier, ele trabalha com que tipo de carga? Grãos. Grãos secos. Dry, bulk, cargo. 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 So, dry, bulk, cargo. Aí, por exemplo, grãos. Grãos. Ok? That's it. E eu vou ter algumas estruturas nessa embarcação que são importantes. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, essa cobertura da minha escotilha, que vai fechar aqui, ó, a minha escotilha. Essa cobertura é chamada de quê? Hat cover. Hat cover. That's it. Ok? Agora, eu também tenho, que eu vou marcar aqui de vermelho, a abertura propriamente dita. Hat. Hat, que é o meu hat. That's it. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Que é o meu hat. Isso aí. Que é o meu hat. Através desse hat, eu vou ter acesso ao meu porão de carga. Ok? Eu vou ter acesso ao meu porão de carga. Por onde eu... Como que eu digo porão de carga? Meu Deus. Vai estar aqui, ó. Aqui embaixo, abaixo, eu vou ter acesso ao meu porão de carga. Como eu digo porão de carga? Ai, esqueci. Também. Que nós vimos lá naquela nomenclatura, quando nós escrevemos... Fala, JP. Cargo hold. Cargo hold. That's it. E esses cargo holds, eles vão ser numerados. Então, eu vou ter aqui, ó. Cargo hold one. Cargo hold two. Ok? Cargo hold three. Four. Five. Por que que isso é importante? Porque você vai atracar lá no seu terminal book. Então, você vai descarregar o quê? Cargo hold one and two. Aí, depois, você vai para outro terminal. Cargo hold three. Não nessa ordem, mas eu quero que vocês entendam que nesse planejamento de carga e descarga, você vai ter que especificar. Então, é importante que você conheça a sua embarcação. Ok? Ok. Ok. Foi? E lembrando que esse bull carrier, ele também pode ser chamado de dry bull carrier, até porque ele está transportando carga granel seca. Ok? So, that's it, guys. É isso. Eu, ao invés de gravar as aulas e só postar no sistema, eu prefiro convidar vocês a participar, porque eu acho que a aula fica um pouco mais dinâmica. Então, eu agradeço a participação de vocês. Eu acredito que agora a gente entre numa nova jornada através do Google Classroom. Eu não sei ao certo como que vai ficar, mas, enquanto isso, a gente vai mantendo esses encontros, de modo que a gente possa estar gravando as aulas e trocar um pouquinho de conhecimento juntos. Ok? Ok? Professora, você vai postar as aulas no YouTube? No canal do TV Infante? Eu estou mandando, eu encaminho direto para a fundação e eles que vão postar. para vocês estarem trabalhando em cima dessas aulas lá no... Mas eu acho que a aula, assim, é bem melhor porque é mais interativa. É verdade. A gente consegue tirar as dúvidas e nem sempre pelos vídeos a gente entende. É verdade. E eu acho, assim, é uma forma que eu encontrei de estar trazendo vocês um pouquinho mais perto, porque eu sei que esse momento está sendo difícil para todo mundo, todo mundo está tendo que se adaptar e é uma quantidade de trabalhos, enfim, muito grande, você ainda tem que lidar com outras questões. Então, é importante que a gente, pelo menos, tente se aproximar um pouquinho mais. Então, eu acho que isso faz com que a aula passe de uma forma mais tranquila, né? Você consiga absorver um pouquinho melhor esse conhecimento. Então, eu agradeço a participação de vocês. Concordo. E até semana que vem, ok? Tá bom. Até, professora. Ah, outra coisa. Vocês responderam que eu fiz aquele... Até pelo Google Forms, eu fiz uma atividade para vocês. Alguns até responderam. Eu vou estar montando outras atividades e encaminhando, porque eu acho que fica mais fácil de responder. Eu vou responder. Eu vou responder hoje. Eu gosto muito da... Faça isso. Não esqueça de colocar o nome, ok? No Google Forms. Eu acho que os formulários, assim, ficam melhor. É bem melhor para fazer os exercícios. É, porque aí você consegue fazer e não tem essa questão que, às vezes, uma pessoa tem como imprimir, a outra não. Aí fica aquela coisa, passa para o caderno. Ali, eu acho que você consegue fazer uma revisão, amarrar o conteúdo, ok? Eu vou ver se eu faço outras atividades no Google Forms para vocês. Beijo grande, gente. Obrigada. Até a próxima. Até semana que vem. Fica com Deus. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.